Trabalhar sempre com muita responsabilidade, porque quando a crise chega... A gente vive no Brasil duas realidades quando a gente fala de pecuária de leite. Uma realidade é que o leite não dá lucro, que o leite é o pior negócio, que há uma escravidão, que é um negócio que não funciona. E tudo que você está relatando, Demar, você está relatando ao contrário. O leite, no final das contas, ele pode ser uma atividade lucrativa? Olha, eu digo, eu conto, sempre eu falo, você conta a minha história da minha propriedade. Eu vejo assim, que se eu não parasse com o leite hoje, eu não sei se não tivesse voltado para São Paulo de novo, porque o que é lavoura, o pouquinho que eu tenho, eu acho que não me sustenta esse meu padrão de vida. Então, eu acho assim, que dá dinheiro. Se não desse, eu não estaria vivendo tranquilo com o que eu estou vivendo, né? Eu acho assim, bem organizado, ainda não tenho o que dar, tipo assim, né? Só que uma coisa que eu aprendi desde o primeiro conceito do baldecheio era assim, trabalhar sempre com muita responsabilidade, porque quando a crise chega, você, de repente, não ganha dinheiro, você sobrevive. Quando a coisa melhora, você está na frente dos outros. Isso que a gente sempre está focando, a gente sempre se focou. E por isso que eu acho assim, que ainda é um bom negócio, né? Eu acho que assim, para a propriedade pequena, não se iluda com dois alqueiros e três de soja, que, ah, sobrou um pouco, mas passa a média ano, final do ano, a coisa organizada para tu ver. Eu acho assim, com leite ainda, para a nossa realidade, é o melhor negócio.